Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e hoje eu tô aqui com um vídeo super rápido só pra dar uma dica pra vocês. Beleza galera, vamos olhar aqui. A dica de hoje é simplesmente vocês aí que estão aproveitando o Halloween, vim aqui na Jamestore e comprar especificamente... Cadê o item aqui? Esse item aqui, Candy Corn Gobbler Pack. Semana passada esse item estava com um descontinho de algumas gemas, ele estava saindo acho que 240 gemas, agora ele está no preço de 300 gemas. Então semana passada não deu pra fazer o vídeo porque eu estava muito atarefado, porém ele ainda vale muito a pena você comprar quando ele estiver com 300 gemas. O que esse item faz Auron? Eu só vim aqui no meu inventário, vou colocar ele aqui, vim aqui comprar e pegar aqui no banco. Lembrando que esse item ele só está à venda durante o Halloween, tá? Esse item aqui, na hora que você clica nele, ele te dá uma transformação, meio que aleatória, ele tem uma lista de transformações, você pode olhar na wiki, e ele também consome 3 pieces of Candy Corn pra te dar um buff de 6 que estão na lista, né? Ele tem uma lista de 6 buffs que eu vou colocar na tela ali, mas dos 6 buffs que ele te dá, você só precisa de 3, né? São 3 buffs muito bons pra você jogar, tanto no WVW, quanto no PVP, quanto no PVE. Então, esses buffs são o Experience Booster, o Item Booster e o Karma Booster, Karma Bonus no caso, né? Então, os outros 3 buffs que ele te dá, eles são removidos se você entrar no PVP e no WVW. Os únicos 3 que ficam são esses aqui, o Experience Booster, o Karma Bonus e o Item Booster. Por isso que os meus personagens, sempre quando eu estou com um personagem que eu estou fazendo algum WVW, alguma coisa assim, eles têm um Booster aqui, ó, que tem 18 horas e tal. Esse item aqui, ele tem um probleminha, né? Porque ele tem um cooldown toda vez que você usa ele. Então, se eu for ativar o chat aqui, vou usar o item, você vai ver que quando eu tentar clicar nele aqui, ó, ele demora um pouquinho, né? Ele demora um pouquinho pra deixar eu utilizar o Booster. Porém, fica aí a critério de vocês como é que vocês vão utilizar o Booster ou não. Coloca no Guild Hall e deixa o personagem buffando aí, porque... No final das contas, sempre você consegue aí pelo menos um dia de Booster com... Eu recomendo, se você quiser deixar o personagem buffando o ano inteiro, eu recomendo ter pelo menos aí, ó, uns 30 mil dessas Pieces of Candy Corn aqui. Mas, ó, 30 mil de Pieces of Candy Corn tá caro pra cacete. Então, assim, galera, aproveita o Halloween, entendeu? Aproveita o Halloween, porque você vai comprar essas Pieces of Candy Corn super barato no Halloween. Ou então você vai farmar bastante no Labirinto, entendeu? Aproveita aí, ó, Alan, duas semanas direto. Alan tava comandando aí nos finais de semana no Halloween. O pessoal que tava no Squad do Alan fez bastante Candy Corn, fez bastante Bag. Então, assim, esse item, pra mim, ele é o melhor item de buffar do jogo. Assim, ele tem os problemas dele, igual eu citei, mas pra mim ele ainda é o melhor item de buffar do jogo. Ele é barato. O valor desse Experience Booster e desse Item Booster aqui, o valor que ele te dá, né? Se você for contar em termos de gemas da Gem Store, pra você, se você fosse comprar aqui na Gem Store esses Boosters, você ia gastar muito dinheiro. Então, é basicamente isso. Compre esse item aí, buffa seu personagem. Deixa... Eu recomendo, se você tiver bastante slot de personagem, deixar um slot pra... Um personagem pra farm, etc. Ainda mais se você tiver armadura e arma lendária. Isso aí ajuda pra caramba. Porque esses Boosters aqui, você só... Você sabe que esse Booster aqui, ele só conta se o personagem estiver ativo. Então, é isso aí, galera. Valeu por assistir esse vídeo aqui. Espero que vocês comprem esse item aqui, né? E eu dei também tanto bom quanto ruim aqui nessa explicação sobre esse item. Vejo vocês em Tíria e até a próxima. Fui.